E aí você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de live que acontece aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. E se você gosta aí desse conteúdo sobre mecânica de motocicleta, eu te convido a vir fazer parte dessa turma se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Pois aqui, todas as quintas-feiras nas lives, tem muito conteúdo massa. E eu acredito, se você chegou até aqui, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida. Então, fica aí com mais um corte que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora para o vídeo? O Maurício T entrou agora. Professor, o que me indicaria para dar aquela atenção especial ali na parte de câmbio? Estou querendo abrir o motor da CG 125 2001 e dar uma boa revisada. Cara, o lance do câmbio, se o seu câmbio não estiver apresentando nenhum problema, nenhum arranhado, nenhuma marcha que esteja pulando aí, você não vai ter muito o que verificar não. O que você vai dar uma olhada, vamos supor nessa motoca aqui, você vai olhar as engrenagens. Aqui, vou tirar uma engrenagem aqui. Olha só. Você vai olhar o que? Os dentes da engrenagem, se ela tem desgaste. Aqui, nos dentes. Os dentes, pode ser que eles estão apresentando algum desgaste aqui. A grosso modo, a gente fala que a engrenagem está com cárie. Você vai notar que tem um desgaste aqui na paredinha da engrenagem. Se ela estiver apresentando esse desgaste, aí é bom fazer a substituição, já que você abriu. Mas se todas estiverem lisinhas aqui, sem nenhum desgaste, você pode montar novamente aí, sem problema. E continuar andando com a motocicleta aí, que o seu câmbio vai estar ok. Beleza? Então, vamos lá.